Aprendeu, passou o Zeca, Lucas viu, jogou pro Zeca, que bolão! Um na esquerda do Zeca, pé com o outro, cruzamento, ahhh! Gol! Gol do Santos! Thiago Maia, número 29! Última jogada belíssima do tipo do Santos! Começou pela direita, foi pra esquerda, o talento do time do Santos, do toque do Lucas Lima! Por todos os ângulos pra você curtir, o toque do Zeca, o complemento do Thiago Maia! 26 minutos, Thiago Maia! O Santos abre o placar da vida Belmiro, 1, Santos, 0, Palmeiras! Não se pode dar espaço pro time do Santos, é fatal! Frente, segura, Zé Roberto, a marcação, Gabriel Fuganetti, por Ricardo! Gol! Gol do Santos! Gol do Artilheiro do Brasileiro, gol de Camisa 9, gol de Centroavante, gol de Ricardo Oliveira! Três minutos desse segundo tempo, por todos os ângulos pra você curtir! Bola do Renato, chegada do Gabriel! Zé Roberto da marcação, enfiou essa bola do torcedor do Santos Brita! É o Artilheiro do Campeonato Brasileiro, fazendo mais um Santos 2, Palmeiras 0! Ele foi muito mais esperto que o Zeca! Faz a finta, Dudu partiu, tocou errado, mas fez a tabelinha! Tabelinha boa demais, Dudu, tentativa de pé direito! Gol do Palmeiras! A torcida canta e vira, Dudu, você vê de novo! Insistiu, no toca de cabeça com o Lucas Vargas, golão, Dudu, basta ele! Dudu, de pé direito! Por todos os ângulos pra você curtir! 29 minutos, o talento do Dudu! E acabou tocando o jogador do Santos, você vê de novo, Dudu! Dobitou com categoria, bateu, bateu em cima do Damião Guedes, matando o poder de reação do Vanderlei!